Olá, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar hoje de equação diferencial. Equação diferencial. Equação diferencial. A EDO. Primeiro é separação de variáveis. Separação de variáveis. Então, temos o primeiro exemplo. Exemplo A. DY sobre DX igual a Y sobre X. Bom, pelo método da separação de variáveis, o que a gente faz? A gente bota o X com DX, o Y com DY. Então, fazendo aqui o cruzamento, eu tenho Y DX igual a X DY. E eu vou casar o Y com DY e o X com DX. Então, vem para cá. Vai ficar DY sobre Y igual a DX sobre X. que é o mesmo que... Aí eu entrego os dois lados. Fica 1 sobre Y DY igual a 1 sobre DX. DX. Bom, aqui vai ser LN de Y igual a LN de X mais a constante. O exemplo B, Y é igual a Y ao quadrado X3, X ao cubo. Então, eu faço... Então, eu faço... Aqui eu transformo DY sobre DX, Y ao quadrado X ao cubo. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho que DY é igual a Y ao quadrado X ao cubo DX. Eu boto o Y ao quadrado para cá. DY sobre Y ao quadrado é igual a X ao cubo de DX. Agora, eu vou integrar os dois. Integrando, eu tenho... Integral de 1 sobre Y ao quadrado DY é igual a integral de X ao cubo de DX. Aqui eu passo para ter expoente negativo. Y menos 2 DY é igual a X ao cubo de DX. X aqui vai acrescentar 1, então vai ficar Y menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 é igual X3 mais 1 sobre 3 mais 1 mais a constante. Está aqui. Y de menos 1 sobre menos 1 é igual a X à quarta sobre 4 mais a constante. Isso aqui eu posso inverter, ficaria menos 1 sobre Y igual a X à quarta sobre 4 mais a constante. Eu posso até resolver, né? Se eu quiser aqui, eu ainda posso fazer o quê aqui? Posso tirar o MMC. 4Y dividido por Y dá 4. 4Y por 4 dá Y. Mais a constante. Y é igual a menos 4 sobre X4 mais a constante. Outro exemplo. Exemplo C. Y' menos 2XY igual a 2X. Então, o Y' é igual a 2X mais 2XY. Aqui transforma. DY sobre DX é igual. Aqui eu posso fazer. 2X mais 2XY. Então, eu faço isso. DY é igual a 2X mais 2XY multiplicado por DY. Vou fatorar. Fazer o fator comum aqui. Vai ficar 2X que multiplica 1 mais Y de DY. E esse X eu boto para o X. Aqui é Y. DY. Aqui é DX, né? DX. É que o DY eu achei primeiro. Agora eu faço. DY sobre quem tem Y. é igual a 2X de DX. Integrando os dois lados. Aí vai ficar... é igual a 2X de DX. Então, aqui vai ficar LN de 1 mais Y é igual a 2, 1 mais 1 sobre 1 mais 1 mais a constante. LN de 1 mais Y é igual a 2X ao quadrado sobre 2 mais a constante. Aí eu tenho aqui. LN de 1 mais Y é igual a X ao quadrado mais a constante. Se eu elevar tudo a E, que a base é E. Então, E elevado a LN de 1 mais Y é igual a E elevado a X ao quadrado mais a constante. Por que eu boto tudo E? Porque eu corto LN com E. Aí eu tenho o módulo de 1 mais Y é igual a E elevado a X ao quadrado. A soma vira produto E elevado a C. 1 mais Y é igual... Aqui é uma constante, né? X ao quadrado. Y é igual a K vezes E, X ao quadrado, menos 1. Exemplo D. Exemplo D já está no lugar. Exemplo D. Y LN é igual a 2 mais X ao quadrado sobre Y. Aí eu transformo. Fica DY sobre DX. 2 mais X ao quadrado sobre Y. Está aqui. DY com Y. Da Y. DY é igual a 2 mais X ao quadrado. DY de X. Integrando dos dois lados. Vai ficar Y de 1 mais 1 sobre 1 mais 1. É igual a que eu faço esse e depois esse. 2X mais X ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1 mais a constante. Aí eu tenho Y ao quadrado sobre 2 é igual a 2X mais... mais X ao quadrado sobre 3 mais 1 sobre 3 mais a constante. Eu posso ter Y ao quadrado sobre Y ao quadrado sobre Y ao quadrado. 6 por 1 dá C vezes 2 dá 12. 6 por 2 dá 2. Mais 6C. Aí eu tenho... Y ao quadrado é igual a 12X mais 2X3 mais 6C dividido por 3. Y ao quadrado é 4X. 2X ao cubo sobre 3 mais 2C, que aqui é igual a constante. 4X. 2X ao cubo sobre 3 mais a constante. Y ao quadrado é igual a 3X ao quadrado menos 5. Sabendo que Y é igual a 0. Então eu faço. Y ao quadrado é igual a 3X ao quadrado menos 5 de DX. Y ao quadrado é igual a 3X ao quadrado menos 5 integral de DX. Y é igual a 3X ao cubo sobre 3, que é 2 mais 1, menos 5X. Y é igual a 3X ao quadrado. Y é igual a 3X ao quadrado menos 5X mais a constante. Agora eu vou dizer que se Y é 0, significa que X é igual a 1 e Y é igual a 0. Então, X é igual a 1 e Y é igual a 0. Então, 0 é igual a 1 ao cubo menos 5 vezes 1 mais a constante. 0 é igual a 1 menos 5 vezes 1 menos 5 vezes 1 menos 5 vezes 1 menos 4. Então, a constante é 4. Então, eu vou dizer que Y é igual a X ao cubo menos 5X mais 4. O exemplo F vai ser DY sobre DX é igual a 3 sobre raiz cúbica de X ao quadrado. Então, eu posso fazer aqui, ó, DX sobre, ó, DX sobre, ó, DX sobre raiz cúbica de X ao quadrado é igual a DY sobre 3, né? Então, eu faço aqui, ó, DX sobre, ó, DX. Então, eu faço aqui, ó, DX. Então, eu faço aqui, ó, DX. Aqui eu faço aqui, ó, DX. Aqui eu faço aqui, ó, DX. Então, vai ficar aqui, expoente fracionário, vai ficar X elevado a menos 2 terços, porque seria 2 sobre 3, como tá embaixo, ó, igual a 1 terço de DY, né? Então, aqui eu tenho menos 2 terços mais 1 sobre menos 2 terços mais 1 é igual a 1 terço aqui da Y. Aqui, 3 vezes 1, 3 dá X elevado a 1 terço sobre 1 terço igual a 1 terço de Y. Vamos lá? Agora, esse 1 terço vira 3, 3X elevado a 1 terço é igual a 1 terço de Y. Ou 1 terço de Y é igual a 3X elevado a 1 terço mais a constante. 1 terço de Y é igual a 3, a raiz cúbica de X mais a constante. Esse Y pode ser multiplicado por 3, se eu quiser ser 9, a raiz cúbica de X mais 3C. 3C é a constante, a raiz cúbica de X mais K. F. Depois da F eu vou pra G, função G. A função G eu tenho Y' igual a 1 sobre 2 raiz de X e Y4 é igual a 0. Aí eu tenho que fazer o quê? DY sobre DX é igual a 1 sobre 2 raiz de X. Isso quer dizer que se eu ficar fazendo isso, eu tenho 2 raiz de X, DY é igual a DX. Então, DY é igual a DX sobre 2 raiz de X. Então, o íntegro é igual a... Aqui sai o meio, né? DX sobre 2 raiz de X. Então, aqui está Y, aqui sai o meio. A integral de, aqui é 1 meio, vai pra cima, menos 1 meio de DX. Então, Y é igual a 1 meio de X elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Então, Y é igual a 1 meio, né? Sobre 1 meio. Que vai dar... Y é igual a 1 meio vezes 2 sobre 1. X elevado a 1 meio mais a constante. Então, Y é igual a que corta 2 com 2. X elevado a 1 meio raiz de quadrado de X mais a constante. Bom, se eu sei que Y, 4, é igual a 0, no lugar do Y eu boto 0, no lugar do X eu boto 4. Então, raiz de 0 é igual a 2 mais C. C é igual a 2. Voltando, Y vai ficar raiz de X mais 2. Vamos pra letra. A letra 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 A vai ser 2X DX mais 2Y DY igual a 0. Então, eu integro... Eu integro... Aqui eu tiro o 2. Aí o X vai ser 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais... Aqui eu tiro o 2. O Y vai ser 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, vai ficar 2X² sobre 2 mais 2Y² sobre 2. Igual a 0, né? Está igual a 0. Então, vai ficar X² mais Y² igual a 0. Então, Y² igual a menos X mais a constante. Agora, ele está dizendo... Então, agora fica aqui. H. Letra I. O letra I é 2XY DY mais X² DX igual a 0. Aqui vai ficar... Eu divido tudo por 2X, né? Pra poder separar aqui. Aí aqui fica Y DY. Aí o quadrado com X vai ficar X sobre 2DX igual a 0. Integrando e integrando. Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Mais... Aqui o X vai ser... Eu boto 1 meio fora, né? 1 meio. 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Igual a 0. Então, Y² sobre 2 mais 1 meio de X² sobre 2. Então, vai ficar Y² sobre 2 mais X² sobre 4. Então, tirando o MMC, 4 por 2 dá 2. 2Y² igual a menos X² sobre 2. Mais a constante. Depois do I... J... 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 Vamos por J aqui. DY... DX... É igual a X² sobre 1 menos Y². Fazendo isso, vai ficar 1 menos Y². DY... É igual a X² de DX. Vai ficar aqui, ó. Integral de DY... Menos... Integral de Y² DY... Igual a integral de X² DX. Aqui dá Y, né? Menos... 2 e 1, 3. Y³ sobre 3. Igual... X² fica X³ sobre 3. Tira no MMC. 3... 1 dá 3. 3Y menos Y³ igual a X³. mais a constante. E J... L... L... 1... mais a X³... DY... Menos y dx é igual a zero. Aqui você tem que separar. Então, 1 mais x dy é igual a y dx. O y vem para cá, o x vai para lá. dy sobre y é igual a dx sobre 1 mais x. Então, aqui vai ficar integrando, integrando. Vai ficar ln de y é igual a ln de 1 mais x mais a constante. Então, eu boto, elevo tudo a e, né? Ó, todo mundo elevado a e, porque aqui corta. y vai ser igual a e. Aqui vai cortar também. Aqui vai ficar 1 mais x. Aqui é soma vira multiplicação e elevado a c. Bom, vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau.